Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sejam comigo, se está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês, com as minhas bonitas, quero desejar a todos um bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, com muita paz, uma semana abençoada. Vamos ver, para quem vai, os beijos e abraços de hoje. O primeiro abraço é para Gisele, em Palestina, São Paulo, meu amigo. Um grande abraço para você e beijo para a Alexandra, em Monte Alegre, em Rio Grande do Norte, minha amiga Alexandra. Um beijo para você e beijos para a Helena da Silva, em Nova Aurora, Paraná. Um beijo para você também, minha amiga. Muito obrigada por pedir de beijo e abraço. Quem tiver interesse de ganhar também um beijo e um cheiro por aqui, pode deixar escrito nos comentários. Gente, hoje é domingão, vim fazer esse vídeo aqui bem cedinho, eu arrancando um galinho que está seco aqui. Tem um tempão que ele está seco ali e eu tentando tirar e não sai, depois não sai. O sol acabou de nascer, já joguei uma agulha aqui nas bonitas e eu vim mostrar essas duas aqui que elas estão floridas, que eu ia desplantar e elas resolvem florir, porque elas não estavam com as folhas tão bonitas. Eu falei, ah, eu vou desplantar essas plantas para me replantar e elas começaram a sair, esses botãozinhos aqui. E agora eu vou esperar. Gente, olha essa flor aqui. Essa flor aqui, eu perdi a plaquinha dela, né? Mas depois eu vou perguntar à amiga que eu comprei na mão dela. Olha, gente, olha essa tonalidade dessa flor. Parece um veludo. Ela é mais escura do que aparenta no celular e o risco vermelho, bem marcante, né? E essa aqui, deixa eu ver quem é essa ali. Essa aqui, eu tenho o idêzinho dela aqui na plaquinha. Eita, também apagou. Não sei se é a Orion, uma coisa assim. Eu tenho que olhar no vídeo que eu fiz quando eu comprei. Eu vou olhar no vídeo que eu fiz quando eu comprei elas no início do ano, que aí eu posso escrever na plaquinha de novo. Olha. Olha a beleza dessa flor, pessoal. Ela parece muito com a EV, se eu não me engano, acho que é 89. Eu não tenho certeza se é a mesma. Eu sei que ela é belíssima, belíssima. E elas já tinham mutuado, pessoal, duas vezes e não salvavam por causa das larvas, né? Mas agora, como as larvas estão quase combatidas, não estão 100% combatidas, porque ainda, de vez em quando, aparece um botão torto, aí elas conseguiram salvar um botãozinho. Olha que chujuba. Molhadinha, do jeito que mamãe gosta. Mas deixa eu ir aqui só mostrar um negócio pra vocês. O tanque tá lindo, esse cacho de rosa de espinho aqui. Olha. Que chujuba. E é perfumada, viu, meus amores? Essa mocinha aqui, cheira longe. Mas aqueles besourinhos estão fazendo um estrago. Olha. Tudo comido. As florzinhas. Olha, ela tá caindo as folhas de tudo. Tá ficando só o garranchinho, depois brota de novo. Mas vamos pra lá, meus amores. Que pra lá tem flores nova aberta pra lá também. Mas vamos parar na Copacabana aqui um pouquinho. Pra vocês verem a beleza dela novamente. E de Maria Mamãe, isso é linda demais. Olha aqui abrindo, gente. Que delícia. Ela abrindo. Maravilhosa. E tem cheirinho. Não é sempre que ela exala o cheirinho, tá, pessoal? Não é sempre. Tem época que ela exala mais do que outras épocas. Não sei porquê. Mas a maioria das rosas perfumadas, algumas são assim mesmo. Ó, a minha... Que eles falam que é buquê. Vermelho. Pra mim é cor de rosa. A não ser que ela nasce mais escura depois. Ó, o buquêzinho vai abrir. Né? A síndia ainda tá por aqui, com suas florzinhas todas desbotadinhas, mamãe. E de Maria, mamãe. Né? Ó. Algumas florzinhas perdidas por aqui. Ó. Que linda. Essa planta aqui já floreu muito, gente. Mas ela... Ela tá nessa terra aqui. Isso ali não é um substrato, gente. É uma terra vegetal. Bem compactada. E ela acostumada nessa terra. E eu morro de medo de desplantar. E ela não acostumar no outro substrato. Por isso que ela tá tanto tempo nessa terra. Olha aqui que delícia. Essa... É um H... Acho que é HU14, se eu não me engano. Como diz a amiga que deixou aí nos comentários. Viva o sol nas plantas da Maria. Tem gente que vibra junto com a gente. Pessoal, eu só tenho a agradecer. EV139 já toda desbotadinha. Ele... Isso aqui é a M9 Singela, né? Que vocês já conhecem. Isso é muito gratificante. Ai, que deu até um buquese. Nunca tinha florido assim, gente. Sempre floria uma, duas florzinhas só. Lá na outra casa. Ó, não tem uma folhinha. Na hora que passar essa florada, vou replantar. Né? Vibra junto com a gente. Uma coisa mais linda. Ó. A Helicatose abrindo. Depois ela fica assim, vermelhinha. Tem vezes que ela abre bem escurona, gente. Ai, que delícia. Olha essa da água. Refletindo no sol. Essa aqui é uma que o meu amigo... O Micael me deu. Ele fala que é uma fotocromática. Só tem esse nome. Mas acho que não tem outro nome, não. M9 dobrada. Né? Essa aqui. Florzinha perdida aqui. Vamos ver pra cá. Vamos ver se a índigo agora abre uma florzinha, né? Pessoal, que essa flor é belíssima quando ela abre. Belíssima. Ó, essa aqui é uma minha de sementes. Acho que é singela. Não é não. É dobrada. Tá durinho o botão. Olha aqui. Vermelhinha abrindo, mamãe. Abrindo. Delícia. Ó, meus amores. Tem uma marsala aqui, ó. Deixa eu ver se é marsala mesmo. Não tô falando errado. Morcela. A outra que é a marsala. Ela abrindo. Ai, que delícia. Ai, que flor linda. Espetacular. Queria que ela estivesse mais aberta. Mas no outro vídeo eu mostro. Agora, essa jujubinha minha aqui de sementes. Tá um luxo, olha. Tanto de florzinha. Que coisa mais delícia, mamãe. E ainda tá abrindo florzinha, olha. Florzinha abrindo aqui. Por aqui. Por aqui. Aqui também, mamãe. De Maria. Que jujuba mais linda. Ó, a Célis tá aqui. Só que a Célis dessa vez, gente, ela não abriu. Ela ficou assim, ó. Parece que tá rapodrecendo o miolo. Não sei se foi o Trips ou o que foi. Gente, é o buquêzinho da Especiale. Como é que tem gente que fala que não gosta da Especiale. Que achou feia. Gente, é o buquêzinho que ela forma e dura mais de mês essa florzinha. Né? Cuscus. Ai, que espetáculo, mamãe. Tô ansiosa pra ver as florzinhas. Deus abençoe a gente que salva nenhuma pra mim ver. Porque é a primeira florada, ó. Como ela tá num substrato muito velho. Essa planta eu já comprei. Ela é plantada. Não sei se vai sobreviver aos botões. Júlio César, pra quem não conhece. Linda, maravilhosa. Já tá desbotada. Né? Que ela é um amarelão puxado. Laranja com vermelho. Olha essa aqui. É uma sementeira. Ai, que linda. Eita. Ó, essa aqui já é. Ela caiu, mamãe. Caiu. Acho que essa aqui não vai conseguir abrir, não. Mas tá coladinho. Olha aqui a... Deixa eu ver como é que é. VT005 abrindo. Oh, depois de muito tempo. Quando eu comprei ela e replantei lá na outra casa, ela deu bastante florzinha. Essa aqui é a Cherie. Que eu falo que tem três ou é quatro tipos de Cherie, viu, pessoal? Acho que tem até uma variegata no mercado. Eu tenho duas. Tem essa e tem uma aqui, se eu não me engano, a flor tripla. Tá aí, gente. Todas muito lindas de florzinha. Todas não. Quase todas. Olha. Fica nesse tom, essa roxinha, e não cai, ó. Eu tenho que tirar. Senão não cai, ó. A LM3. Vocês já conhecem também. Sabe que ela é um escuro espetacular. Mas essa aqui não fica pra trás, com essa lindeza de florzinha. É VM, né, pessoal? 8-4. Linda, maravilhosa. Arrepetida, mamãe. O que você vai mostrar pro povo? Outro dia, mamãe. Você tá mostrando todo mundo. Olha aqui, gente. A prima de Sansão ainda tá aqui, ó. Com o seu buquê. Todo desbotadinho, mas ainda tá aqui. Ó. Delícia. Ó, essa aqui tá abrindo. Ó, a Cinderela. Eu falei pra vocês que nasce numa cor e vai ficando mudando a tonalidade. Agora, abriu ali a fontinha. Olha que linda, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem, que eu tô longe. Gente, ela é espetacular. Olha, a Teteia tá aqui também. Ó, essa aqui tá acabando de abrir, mamãe. Teteia. Essa aqui já tá velhinha, eu vou tirar. Espetacular essa tonalidade dela. Na outra casa ela abria mais, era clarinha. Aqui ela já tá abrindo com um tom mais escuro, que é o tom original dela mesma. Blanca de neve, mamãe, com ele risquinho. Não é branca de neve. É branquinha, é a com risquinho. Black Love. Ó. EVM 53, deixa eu chegar mais perto. É porque tem muitos vasinhos aqui na frente, pessoal, mas quando eu tô chegando tão perto. EVM 53, pessoal. É um espetáculo, uma flor drobada maravilhosa. Olha como é que tá a minha mãe das repetidas, que linda. Cheia de florzinha clara. É um cremezinho bem delicado, ó. Bem delicado mesmo, mamãe. De cara dessa lindeza. Vamos ver o que mais. Aí, Fini, a gente ainda tá aqui com o seu luxo, com o seu charme. Maravilhosa. Eu não imaginei, pessoal, que ela ia flor e tamo. Mas isso aqui foi o sol, viu, pessoal? Se ela tivesse na outra casa, não tinha abrido nenhum texto dessas florzinhas. Nenhum texto. Porque onde ela tava, não pegava nem três horas de sol direito. Ó. Até a pendente, como você sabe, floriu toda peladinha, ó. Olha, a buquêsinha mais linda. Essa é mais fofa, mamãe. Ó, que delícia. TS-301. Vou remover essas aqui, que já tá velha. Essa aqui não abriu, pessoal. Ó, queimou e não abriu. Tá vendo? Mas eu acho que abriu. Que linda. Aí, ela vai mudando a tonalidade. Ela abre nesse tom escuro, lindão, e vai mudando. Vai ficando assim, ó. Ó. Até chega nesse ponto. Tá vendo? Maravilhinda. Mas eu quero mostrar pra vocês, pessoal, a minha e João. Que arraso. Gente, essa flor vocês precisam ter. É uma pena que eu não tenho mais pra vender. Eu fico encabulada com isso, gente. Como é que Deus faz coisas tão perfeitas? Só Deus mesmo, né? Olha o tamanho dessa flor. Eu vou pôr na palma da minha unha. E essa aqui não tá aberta 100%, não. Viu? Ela ainda tá abrindo. Pra vocês verem o tanto que essa flor é enorme. É uma das rosas do deserto mais grandes que eu conheço. Não sei se tem outra tão grande assim, olha. E que abre tão bem. Ó, essa aqui abrindo esse botão. Essa aqui tá 100% aberta, gente. E essa tonalidade agora? Eu falei com a minha menina que eu quero ter umas 10 dessa, enfleirada. Olha a Luna. Que maravilhosa, gente. Essa bordinha dela, esse detalhe branquinho bem delicado. Eu sou apaixonada. Apaixonada. Essa aqui já tá desbotadazinha, mamãe. E é isso, gente. Mostrando aqui um pouco. Mostrei tudo, né? Que tava aberta. Quando eu vou fazer outro vídeo, vai mostrar o quê? Tá aqui, pessoal. Acho que eu replantei junto com vocês, ó. Vamos aguardar. Porque tem planta, gente, que você replanta. E que apodrece de um dia pro outro. Né? Já tem planta que fica bonita. Floresce e depois apodrece. Vamos ver o desenvolvimento. Essa é a pendente. Essa aqui é a filha de... De bridal. Né? Essa aqui é uma do nome difícil que eu não dou quanto falar. Eu tentei que refazer a plaquinha que está apagada. Mas eu vou finalizar. Não vou finalizar onde eu comecei, não. Vou finalizar nesse espetáculo aqui. E esse foi nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.